Então a se apresentar em vários eventos e ele já tem várias composições, Irene. E podemos curtir alguns dos seus clipes no YouTube. Ele ama compor e está no palco com a gente pra cantar pra galera aí de casa. É ele, Diogo Lira. Vamos curtir. Tiveram que fala, bebê. Diogo Lira. Vem que vem. É que eu rebaixei meu carro e ela tem medo de altura. Hoje o grafim vai bater alto à procura de uma aventura. E é que eu rebaixei meu carro e ela tem medo de altura. Hoje o grafim vai bater alto à procura de uma aventura. Elas gostam de farrear, só quer saber de beber, dançar e ficar louca. Diz que é mulher pra casar, o sonho dela é ser minha noiva. E hoje a festa é nossa, baby. E é tudo por minha conta. E no bolso só tem os peixes, mas não há valor que te compra. E hoje a festa é nossa, baby. E é tudo por minha conta. E no bolso só tem os peixes. Mas não há valor que te compra, porque você não tem valor. É insubstimável, eu te dei o meu amor e vou morrer apaixonado. Posso morrer de amor, mas por amor eu mato. Te devolvo aquele beijo que me deixa alucinado. É que eu rebaixei meu carro e ela tem medo de altura. Hoje o grafim vai bater alto à procura de uma aventura. E é que eu rebaixei meu carro e a que eu rebaixei meu carro, ela tem medo de altura. Hoje o grafim vai bater alto à procura de uma aventura. E o nome dele é Diogo Lira. E vem que vem. O top dos faredões. E toca a cedência. Estourado. Que gostou da Brita. Essa composição eu fiz especialmente aqui pra live cultural. Alô Arthur Céu, tamo junto irmão. Que é mais ou menos assim ó. E hoje eu conversei com Deus e de manhã cedo. E contei pra Deus todos os meus defeitos. Chorei, desabafei, aliviou todo o peso. E eu vou batalhar pra poder ajudar minha família. E servir de inspiração pra outros menores da vila. Se hoje está difícil, amanhã pode mudar. Só basta acreditar que tudo vai melhorar. Que tudo vai melhorar. Que tudo vai melhorar. E só basta acreditar que tudo vai mudar. Que tudo vai mudar. Só basta acreditar que dias melhores virão, hein. Valeu. Valeu, Bitoca. Mas eu quero falar. Você me fala.